Famílias desabrigadas, ilhadas, sem acesso a comida e remédios. As chuvas, que caíram no final do ano de 2021 e começo de 2022, afetaram cerca de 19 mil pessoas no nordeste de Goiás. Na época, 24 municípios decretaram situação de emergência. Para tentar evitar mais consequências causadas pela chuva no nordeste goiano, o Gabinete de Políticas Sociais elaborou um plano de estratégias lançado em outubro de 2022 que tinha como foco cidades com alto grau de risco. 35 municípios foram beneficiados. O balanço dessa operação foi fechado nesta quarta-feira e apresentado à imprensa. A reconstrução de pontes foi dada ajuda aos municípios, estradas e às pessoas. Você tem que imaginar que ali existem vários tipos de necessidades. Pessoas que tomam medicamento a longo prazo, que a Secretaria de Saúde, no primeiro momento, não conseguiu entregar e que esse ano foi tudo entregue preventivamente. Nós fizemos entregas de filtro de água. Se chove, as pessoas não têm água filtrada. Nós fizemos entrega de cobertores. Nós fizemos entrega de cestas básicas. Então, nós não tivemos notícias de ninguém passando fome, de ninguém que não conseguiu ir no supermercado comprar, porque o governo chegou lá imediatamente e fez esses atendimentos. Segundo a primeira-dama e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais, Gracinha Caiado, foram investidos R$ 75 milhões na Operação Nordeste Solidário. O comandante de operações da Defesa Civil, Coronel Pedro Carlos, garantiu que apesar do grande volume de chuva que caiu este ano no Estado, os desastres foram menores porque as cidades estavam preparadas. Até agora, oito municípios decretaram situação de emergência ou calamidade pública em Goiás. Nós tivemos aí uma redução, cerca de 70% dos prejuízos dos municípios que foram afetados pelas chuvas. Em virtude dessa atuação, bem antes do período chuvoso acontecer. Isso a gente preservou vidas, preservou habitações, rodovias e tudo. Existe até um dado muito importante da ONU, que é que para cada um dólar gasto na prevenção, você economiza sete dólares na resposta. E isso foi visto nessa operação. Para o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Washington Luiz Vaz Jr., a ação integrada das Forças de Segurança e Secretarias contribuíram para o resultado positivo. Lançamos a Operação Nordeste Solidário, ali em outubro mais ou menos, nós fizemos o lançamento da Operação Nordeste Solidário, onde todas as passas, de forma sem medir esforços, todos atuaram em subir realmente para o Nordeste Goiano. E relatos de vários prefeitos já na operação, que eu posso falar assim, eu recebi várias mensagens ali, chovendo, operando, o desastre acontecendo. O desastre foi maior. O que aconteceu? O Estado, a mão do Estado estava no Nordeste Goiano. Isso fez a diferença. Isso salvou vidas, isso diminuiu os estragos e protegemos ali realmente o patrimônio.